Fala pessoal, vocês bem-vindos a mais um vídeo do canal, olha só quem resolveu aparecer aqui no canapa, pois é, estou com ele aqui, olha só Moto G10 de entrada aqui da fabricante Motorola com um diferencial interessante e se você quer descobrir que diferencial é esse, se inscreve, ativa o sininho, compartilhe em geral e esse vídeo só foi possível graças ao meu parceiro e amigo Dallus, lembra do canal Imperiotec então vou deixar o link na descrição e vai lá dar aquela inscrição marota também, beleza? então agora sim, vamos fazer uma transição aqui, beleza? e é já que eu volto para te contar esse diferencial desse smartphone de entrada e também para que tipo de usuário, para qual usuário é esse smartphone então bora lá pessoal então pessoal, vou aqui tirar esse smartphone da caixa rapidão, só para ver o que é que vem rapidão olha só, aqui está o smartphone, já está configurado e o que mais vem aqui dentro, olha só, manuagem, instrução e a chave é ejetora temos aqui um fone de ouvido básicozinho da Motorola, pelo menos vem temos aqui também, olha só, um cabo de carregamento e transferência de dados USB tipo C para você carregar o smartphone e aqui temos um carregador, uma fonte de carregamento de 10 watts de potência já no padrão brasileiro, USB aqui para vocês, tá ok? e aqui na caixinha pessoal, olha só, os diferenciais, o destaque desse smartphone já está estampado aqui na traseira dessa caixa desse smartphone é que ele tem um sensor de 48 megapixels com night vision sim pessoal, é um diferencial interessante para um smartphone de entrada e é basicamente isso temos outro destaque aqui também, rapaz é uma bateria de 5.000 mAh que está aqui como destaque também e aqui embaixo com a versão 4GB de RAM e 64GB de armazenamento esse modelo que está aqui na mesa e o Snapdragon é o 460i da Qualcomm, beleza? então esse aqui é os destaques desse smartphone mesmo sendo um smartphone de entrada aí no caso aí, por conta desse processador, beleza? mas olha só, aqui está o smartphone, deixa eu tirar esse plástico daqui tá aqui, sai daqui esse plástico e aqui está o smartphone provavelmente essa capinha já vem aqui também na caixinha, beleza? mas já está aplicada e o proprietário já configurou já colocou a película também porque ele não vem com película de fábrica você tem que comprar por fora, beleza? aí na sua cidade, ou mais próximo onde estiver e essa aqui é a capinha que provavelmente vem na caixinha também, beleza? então aqui está o smartphone, olha só um smartphonezinho de entrada aí da fabricante Motorola e que cara, é bonito um smartphone de entrada com esse design para quem não conhece de specs, né? de smartphone quem olha assim, acha que é um intermediário avançado fala pra mim, é bonito é interessante, design atual, olha só aqui as câmeras esse sensor aqui, ó esse aqui do meio aqui é o principal de 48 megapixels, né? que é o destaque desse smartphone e aqui dentro dessa espessura temos uma bateria de 5.000 mAh traseira de plástico então esse aqui é o Moto G10 e agora pessoal já que eu falei pra vocês os diferenciais desse smartphone, que é a bateria de 5.000, câmera principal de 48 megapixels, né? e também aí, no caso pessoal, a construção, um design bem chamativo, olha só que não parece ser de entrada esse smartphone pessoal, ele é dedicado aí pra quem quer tirar fotos, gravar vídeos com uma qualidade boa, né? mas que esteja ali pagando entre 900, 1000 reais, 1050 ali eu indico esse smartphone quando ele atingir esse preço eu não sei quanto que esse smartphone está hoje, mas é o seguinte se eu estiver dentro dessa faixa etária de preço esse smartphone sim vale a pena você comprar e é o seguinte lembrando, esse smartphone ele é voltado pra quem quer pouco processamento mas que tem a qualidade de fotos e vídeos ok, boa, interessante pra você postar no Facebook no Instagram e outra rede social, beleza? mas, em questão de jogos, esse smartphone não vai te atender muito bem porque temos aqui um processador 460 da Qualcomm, que não é ruim mas que não é voltado a desempenho, beleza? se você quer um smartphone com mais desempenho aí eu te recomendo ou o Moto G30 ou até mesmo o da Xiaomi, né? que é aquele o Redmi 9 ou até mesmo o Redmi Note 10 que aí já é uma outra conversa porque de um lado temos o Redmi 9 que tem um poder de processamento muito melhor que o Snapdragon 665 da Qualcomm, né? porém só que no Redmi 9 você não tem uma qualidade de câmera como esse aqui tem então você fica dividido ou você pega o Moto G10, né? ou você pega o Moto G10 pra fotos e vídeos, design bonito, né? um Android um pouco mais limpo ou você pega o Redmi 9 com mais desempenho, né? mais gás para jogos ali e ainda tem a MIUI que dá pra você customizar da forma que você quiser então, sim, de fato você fica dividido entre um e entre outro, né? agora se você quer um meio termo que é uma configuração de câmera e foto muito boa em um smartphone e um desempenho em um smartphone e um corpo só junto ao Redmi 9 e o Moto G10 em um corpo só aí eu já te recomendo pegar o Redmi Note 10 juntar aí uma graninha R$200 a mais aí você já pega aí o Redmi Note 10 ou o Redmi Note 10S também que vale muito a pena, beleza? mas é isso aqui, pessoal esse vídeo aqui foi mais pra te falar pra qual usuário é esse smartphone é pra quem quer pagar barato mas pra ter qualidade de fotos e vídeos ok, aceitável, bom demais, tá ok? então, pessoal, esse aqui foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se você gostou, dê o joinha eu vou ficando por aqui um forte abraço e até a próxima, pessoal valeu!